Bom dia, mais um dia aqui no Rally dos Sertões, hoje terceiro dia, hoje é o dia do prólogo, é dia de tomada de tempo, é dia de classificação para a largada do Rally dos Sertões. Então o que vocês vão ver aí é mais ou menos o que a gente passou o dia aqui, vendo as provas aí na pista Prime, das categorias moto, UTV e carro. Só que para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona toda essa classificação, lembra que ontem, no dia 2, os carros estavam sendo lavados ali na frente de onde a gente estava, aquilo já era um pré-prólogo, um pré-treino classificatório, porque são muitos carros, muitas equipes e o dia da classificação final na pista Prime já tinha os melhores tempos, já eram os carros com os melhores tempos de anterior. Então o que a gente viu ali aberto ao público para classificação já era uma peneira, já era uma seleção dos 8 ou 10 melhores carros para poder fazer a classificação mesmo. Depois mais para frente aqui no vídeo, vamos assistir as provas, eu explico como é que funciona, sistema de classificação no final que eles fazem as escolhas de que lugar que eles querem largar, porque nem sempre largar em primeiro é a melhor posição para você largar no rali. A pista vocês vão ver aí, a pista ela tem uma pista pequena e uma pista grande. Primeiro ele, o que anda na pista pequena, depois ele tem que dar a volta na pista grande e o que anda na pista grande tem que dar a volta na pista pequena. Então é como se fosse duas voltas, mas você vê que o tempo deles na chegada, eles chegam praticamente juntos ou às vezes com uma diferença maior, mas eles têm que dar duas voltas, na pista pequena e na pista grande. Então vamos ver aí como é que foi. Porém, tem um grau a mais de dificuldade no resíduo de segurança. Por dentro, um trecho mais trabalhoso, um pouco mais tempo, com mais dificuldades e aí traz um pouco mais da necessidade e da habilidade. Vai fazer a diversão que eles enxeram e vem agora a moto número 10. Aqui na liga aceitamos perder. A galera vai acompanhar, pode aplaudir, pode entregar a sua energia, pode entregar a sua torcida. A conclusão que vocês, para se preparar para a invenção, vai fazer o x-x certinho e agora vai fazer o x-x mais. A conclusão, na parte final, é a hora da aproximação. Então a gente já consegue ver aí um pouquinho no visual, aquele que está mais próximo da conclusão, aquele que estará mais próximo da conclusão. A gente tem que chegar na conclusão, vamos falar com o superfáculo do setor FB. Vai colocando de lado já nas primeiras curvas. A poeira vai levantando, transformando em um grande par de emoção, a Arena Sertões. Temos por dentro do chão, o ativo acelerando, portanto, o que está funcionando, o que está voltado por fora. É a hora de zerar, o Xavali vem pela pista mais veloz. Ele gosta de imprimir grandes velocidades, ele gosta de acelerar o corte da rua. Meu Deus! Meu Deus! Vai na roper de novo. Isso, correu, vai derrubar o coqueira. Vai acelerando. É, velocidade intensidade. Eu sou o Morrado do Setor! O segundo cenário, tem conclusão, tem conclusão, tem avanço para a próxima fase Cristiano Agora sim, vou dar um panorama para vocês, a gente está aqui dentro do camarote Olha aqui o sertão Para vocês verem, tem um bife da hora e um divino fonte Esse mar aqui A poeira no sertão Exatamente, a criatura vai nos envolvendo e nos enchendo de boas histórias De grandes imagens Eu acho que isso que a gente de fato transforma em emoção e leva para casa no coração É o sentimento daquilo que a gente presencia Então, um verdadeiro show de imagens Já que é para dividir tudo com vocês Fui aqui, peguei aqui no divino fogão A galinhada Você mesmo se serve ali Que boa É isso aí Está no intervalo ali Na prova Daqui a pouco eu filmo mais aí para vocês Acho que por causa da poeira bem grande que estava entrando aqui na área de camarote Tem dois caminhões na pista aí, olha Acho que vão molhar bem a pista É para não fazer mais a poeira que estava fazendo aqui Vindo aqui no camarote de forma que não estava dando para enxergar absolutamente nada da prova Uma puta sacada para o pessoal do Divino Jogão Esse negócio aqui do... Desses box tipo de... Comidinha chinesa, olha Porque é muito melhor do que prato Muito melhor do que qualquer coisa O pessoal come, olha Nel rapaz ali, olha É muito firmeza Muito melhor aí para organizar E para poder comer, né? Ó Estão esperando aí a próxima bateria Vem a pista Vem 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 se molhar Saiu uma poeira do pará Acabou fazendo inversão antecipada Ele vinha por dentro e espalhou antes mesmo Vem 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 Ah, que pariu, não tem nada Ah, que pariu, não tem nada Ah, que pariu 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 Parece uma Porsche Vem no desafio De ser mais rápido No contexto geral Para tentar passar na frente Mais do lado do tempo E o Prado Acelerando com muita vontade Ele vem para o fecho mais rápido Vem para o tempo do Prado Juntamente com a Josiqueires As dobras que trazem a sua energia Para a nossa puxada O superfame em categoria Carlos Setor esquerdo E agora vai o Bump Pelo mesmo caminho Caminho esse que vai seguindo O Marcelo Gastal e o Cadu Saques Esse vai fechar a volta grande agora Pedro Prado Vem na reta oposta Vem trazendo em frente a trocada Vai o passe do Encio Silvio Encio Silvio de Barros Vai o que sabe aí Os nossos competidores Passam pelo S A gente Demona o sorriso Fechada Por Silvio de Barros Aí o Pedrão Fez a inversão Vem por dentro agora Vai para o trecho Para o trecho travado Vem por dentro Também chegou a quase já ... Vai passando em frente a arquibancada Vem por dentro vai Vem por dentro vai Vem por dentro 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 Vamos ver Agora sim, duas naves Toyota, né? Valendo a última vaga da semifinal do Super Prime dos Carros, atenção para a torcida, prepara o coração. Está valendo a partir de agora, olha só a intensidade que a galera joga na primeira curva, hein? Tempo esse fundamental para a evolução de cada dupla. Vamos trazendo a intensidade, fazendo o caminho tecnicamente correto nessa primeira parte. O Eduardo vai levando a debaixo, mas mantendo aí o assunto de baixo. Agora está na ponta esquerda, já fez o tempo do Eduardo, enquanto o Glauber vem fazendo o seu desfile de intensidade no resto do jogo. Vem para a última curva, vai se espalhar. Voltou, seguiu o Glauber! Aplausos para o Glauber que se voou tecnicamente no momento exato e necessário para que conclua possibilidades de continuar na disputa. Aplausos para o Glauber fez o X, vai para cima o Glauber. Agora vem na parte de gravado. Aplausos para o Glauber. 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 Eu tô ficando treinando tanto olho, eu acho. Aplausos para o Glauber. Aplausos para o Glauber. Na categoria dos carros A unidade busca um pouco de diferença no tempo Enquanto isso, o Lucas Moraes vem nesse trecho Travado de Schumann's Dentro da partida de escuta do Superfly Ele vem acelerando com muita dificuldade O Lucas Moraes vem desenhando muito bem o trajeto Enfrentando esse desafio técnico de muita maestria O Lucas Moraes Na medida, o X sem pegar o bump Joga de lado Espalhando Flamengo e reta E vai espalhando intensidade O Lucas Moraes de um lado O Marcelo Gastaldi de outro Olha o Marcelo Gastaldi E aqui mais para a vaga Agora Tô mexendo com a entrada Já vem na esquina da frente Cada um da nossa vião Tô mexendo com o Lucas Moraes A Bula Fala 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 Pelo Marcos Moraes A troca dos barros agora De maneira oficial Cada um estejando a sua habilidade A sua carra E a vontade de querer também garantir O nome na final Do Super Prime Na reta oposta Está bem passando o Marcos Moraes Corredor P7 Achou perfeitamente o S do Silvio de Barros O quadro alvo Acaba ficando um pouquinho para trás Não vai chegar lá do lado Vem espalhando o Marcos Moraes A próxima aplaude, aplaude, aplaude aí A próxima aplaude, aplaude aí Mas e Flamio Pedroso Colocando o nome na final Do Super Prime Para a tecnologia carro Aplausos para o Marcos Moraes O Flamio Pedroso e também aplausos Para Adroaldo e Peco Adriotti Queremos senhoras e senhores Pai e filho Valeu errado, gostaria que você comentasse esse momento Importante da história dos setões E nessa, até essa final do Super Prime Bom, além do som de pilotagem do Ben, Marcos Moraes e do Lucas A gente vai ver a final do Super Prime O Super Prime dos carros como um negócio de família Pai e filho, filho e pai E a pergunta que não quer calar é A experiência e a sabedoria do bem Com a qualidade de pilotagem e a ousadia do filho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Diego, Deco, Pedro, façam suas apostas Rapaziada, já fui montando o bolão ali já Tendo uma movimentação aí Buscando as possibilidades Essa tomada que você vai ver aí É a final, mesmo final da UTV O primeiro colocado vai poder escolher a classificação Vale tudo, agora vale o troféu de campeão do Super Prime E também a escolha no grid Importante para os computadores O Bruno Baramba vem Esse bicho mais provado Vem usando, né Começou a técnica Esse bicho Exige um pouco mais Tanto da pilotagem quanto da navegação Por fora Possibilidade de acelerar com muita intensidade Para fazer o que é E aí A gente vai com o Bruno Baramba Na frente da nossa arquiva Em casa De Jean Zeverdo Entre o que é O S Do Silvio de Barros Uma homenagem Que traz Inspiração Entender Que traz a liga De ser O importante Que passou Nas nossas vidas Na família Sertões Jean Zeverdo Fez a conclusão Do lado externo Fez o X E agora Vem para o último Enquanto o Vale Acelerando E ficando buscar a diferença O Bruno Valera Que agora Vem na parte Espera Ah Olha isso Vai ficar Lá da lado Vai ficar Lá da lado E um pouco mais Na frente do outro E o Bruno Valera E Arifusa E aí Mandou um zerinho Para geral Na conclusão Bruno Valera Aplausos Aplausos A dupla Campeã E aplausos Para Jean Jean Zeverdo E Dalibosse É meus amigos E a final Finalizando em grande estilo Os Super Vidas Do Super Prime Dos Sertões BRB Viva a história A chama Viva A história A história O Bruno Valera Vai ser Onde a vida Subiu De volta Estava bem cedo Ele escolhe Vai ser Apesar das dúvidas Apesar das Por fora Do representante Do time Ronda Na parte Inferno O representante O time A parte Vamos A final As motos Do Super Prime Dos Sertões BRB Você viu O Ali Tirou os tanques Da moto E agora Momentos de tensão A gente vai acompanhando Ele tomasse por fora Vai usando o corpo Da melhor maneira possível Para deixar a moto Em condições De buscar a aceleração máxima Assim também faz E abre a média É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a Certinho Fez a inversão Segurou na curva Bonitinho O Ali Amete Vem muito próximo Dos bumps Usando Da melhor maneira possível Acabou Foi bem um pouquinho traçado Vai novamente acelerando Agora por fora O francês Adrian Meck Vem Lá na reta oposta O Tomate Vem pra curva fechada Faz a fechadura Vai entrar no S Do Ciro de Barros Buscando a conclusão Da primeira parte A parte extra é um pouco Mais demorada É mais extensa Então É isso O Tomate faz inversão Juntou o bump Na entrada do X E vai fazendo o contorno O Gabriel Soares O Tomate Escorregou um pouquinho Agora esse trecho pro Tomate É mais perto Vai ficar um pouco mais difícil Enquanto o trecho do Adrian Dá mais oportunidade de aceleração Assim vai fazendo o Adrian Meck Vem fazer a curva do S Do Ciro de Barros Vai saindo da frente E o campeão é Adrian Meck O francês do time Amarra Moto nº 02 É o campeão do Superpray Nas motos Aplausos para o Adrian E é claro Todo o nosso carinho Respeito a aplausos Para Gabriel Tomate Que final eletrizante E um show a parte Inclusive Corretor para a área de boxe Em frente ao Camarote É um verdadeiro show Do início ao fim O campeão O Lucas vem na parte interna Veja o contorno certinho Por fora vem o Marco Pola Em domingo Acabou escorregando um pouquinho mais Fez a correção Mas vai para cima O homem vem na parte rápida Agora vem Trazendo muita intensidade É a hora da velocidade Para o Marcos Moraes Quem tem a parte externa Tem essa obrigação De acelerar ao máximo Enquanto na parte interna Que é o caminho De Lucas Moraes E Kaique Ventimoglu Tem que fazer os desafios Tem que ir na parte interna E vai para o Marcos Moraes Da experiência Para não escorregar demais E não acabar a vitória Olha só Como desenha a curva Com mais de Lucas Moraes É a intensidade Inacreditável É a juventude A vontade de Lucas Moraes Junto com a energia De Kaique Ventimoglu Não facilita muito O caminho A parceria Dos complexos Muito bem Entre si É algo que facilita O trabalho Na mesma forma A direção A parceria A parceria A longa parceria Aí o Mane Agora veio Na pista interna A pista mais travada A parte mais térmica A parte mais térmica A parte mais térmica Na parte maisftigupa A parte mais térmica Trazer para você 에ya Para Trazer para você Essa reta final A'ver É a var interna Aparec 만들어 Final Ficou esperando, ficou esperando Pelo meu pai, uma final nobiliado não poderia ser tenente Nesse clima amistoso, maravilhoso Senhoras e senhores, salve de palmas à dupla Campeão Lucas Moraes e Kaique Gosteirodno Salve de palmas à excelência mais fria de Marcos Moraes E Flávio Pedroso Sensacional Olha, aplaudi demais, aplaudi demais Aplaudi na intensidade da sua emoção Olha, um abraço sincero Que energia maravilhosa Muito bem, a salve de palmas para Giovanni Guerra, presidente da CBA Para esse momento tão especial, nós vamos fazer a premiação inédita, repito, do troféu Silvio de Barros aos campeões do Super Prime Repito, Silvio que fez parte da primeira edição do Sertões e agora deixa um legado de alegria, de sorriso e de motivação para os nossos pilotos de maneira geral Vamos então ao troféu Silvio de Barros aos campeões do Super Prime do Sertões Galera, estou editando esse vídeo aqui e para ele não ficar tão maçante, eu gravei a escolha das colocações da largada É até interessante porque não necessariamente o primeiro colocado, ele sai em primeiro colocado, ele escolhe a colocação que ele quer sair e às vezes quem escolhe sair em segundo acaba saindo em oitado Quem escolhe sair em quarto, às vezes acaba subindo para primeiro porque as pessoas vão escolhendo É um sistema bem diferente de escolhas, se você assistir o vídeo anterior, você vai ver que o piloto que deu a volta comigo na pista, ele me explicou esse esquema das colocações Na verdade a classificação é para você poder escolher em que lugar você quer largar, porque não necessariamente é largar em primeiro num rally é a melhor posição Como vai sendo largado de dois em dois minutos, às vezes você está em segundo mas colado no primeiro, na verdade você está em primeiro mesmo estando em segundo lugar, entendeu? Gabriel Soares do Tomate e terceiro bate do Prestes em quarto Vamos agora ao Esquadrão Azul, vem para cá o time Amarra, recebam com carinho Adriel Met, Gabriel Bruni, Ricardo Martins, o Boawe De novo e mais agora, Bruno Varela e Arifioza A dupla numeral 110 E aí aquela subida na lateral de carro, a foto oficial Isso, isso aí Também a salva de palmas aos campeões do Super Prime Tá aí numeral 340 A droga é o piloto, o Peco Andriotti O navega, aquele tchauzinho, aquele acerto geral para a galera A salva de palmas, a dupla numeral 340 Então é isso, obrigado por assistir aqui até o final, esse vídeo ficou longo Foi todas as provas de classificação O vídeo ficou longo, mas imagina a gente que ficou aqui Isso foi o dia inteiro para a gente Assistindo provas aí durante a tarde inteira Se bem que a gente estava no camarote, a gente estava bem servido de comida e cerveja Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Esse foi o terceiro dia Conto com vocês amanhã, no quarto dia Fui!